Eu nasci pra fazer e eu tô me virando, eu faço acontecer, eu vendo meus produtos, eu crio meus conteúdos, eu consigo minhas parcerias, é difícil conseguir hoje marcas que te têm dinheiro, geralmente elas vão e topam fazer com você uma reforma ou, enfim, nem a Colso me entregou vários eletrodomésticos maravilhosos. Eu não tive o dia dos namorados que eu queria ter tido, mas eu tô, e aí eu também tô com a escola do Gael atrasada, o pagamento, eu acho que eu vou ter que tirar ele da escola porque eu não tô conseguindo ver uma maneira de manter ele na escola, conseguir, por mais que eu tenha, enfim, um privilégio de poder pagar depois, ou de poder passar, não quero não alarmar ninguém, minha mãe vai ver isso, a gente tá se desdobrando, mas nossa, foram dois, três anos que eu fiquei sem ter renda nenhuma. Então, assim, o buraco foi cavado no fundo, então até esse buraco tampar, eu acredito que até o final do ano a gente consiga tampar esse buraco. E que aí sim vai dar tudo certo, eu recebo tanta mensagem das pessoas pedindo ajuda, pedindo, enfim, dinheiro, doação, eu tento, sabe, me dar um aperto no coração, porque eu vejo que as pessoas não tem nem o que comer e eu odeio ter que reclamar de qualquer coisa disso, eu odeio ter que reclamar, gente, nossa, eu, sabe, eu tô com uma parceria que vai fazer meu quarto todo, sabe, coisa maravilhosa. Mas, gente, por que? Por que que eu não posso ter meu trabalho reconhecido? Eu sei que eu sou uma puta atriz, eu sei que, sabe, eu sou uma grande artista, por que que eu não posso daquilo que eu amo de verdade? Eu tô ganhando dinheiro com outras coisas que me dão ânimo, me dão paixão também, só que fica faltando, sabe, fica faltando, eu quero estar num palco, eu quero estar numa novela, numa produção, eu quero fazer, eu quero mostrar. Nossa, vai ter gente assistindo falando que patética, meu Deus, eu quero pagar minhas contas em dia, direitinho, e poder estar fazendo o que eu gosto de verdade, sabe, desculpa o desabafo, tô acalmando a dor no c... Só pra finalizar, pra mostrar, né, a realidade, assim, pra vocês verem como é, né, uma vida na internet de influência, porque às vezes você ganha tudo, a gente ganha, ganha, sabe, os melhores restaurantes, ganha um quarto reformado, porque a gente tem voz, porque a gente tem um espaço, a gente tem audiência, ganha, enfim, tudo, e ganha amor demais de vocês, né, ganha, enfim, coisas materiais, principalmente, viagens, e que quem assiste, fala, nossa, né, a pessoa tá com dinheiro, ganha muito dinheiro, mas às vezes a pessoa não tá com dinheiro, não tá ganhando, e gente, eu não ganho mal, tá, eu ganho muito bem, ganho muito bem, só que como eu falei pra vocês, infelizmente, é, o rombo que foi deixado por uma vida sem controle financeiro, é, uma vida, enfim, de não pensar mesmo no amanhã, mas de uma maneira não, é, de uma maneira irresponsável mesmo, que eu, né, e também porque a gente não aprende isso na escola, né, não é cultural nosso, ter educação financeira, enfim, meus pais também não tiveram, então, a gente tem umas crenças, né, limitantes com relação ao dinheiro, tudo, e por conta de toda essa bagagem, de todos os erros que eu cometi no passado, os frutos são colhidos hoje, né, hoje o que eu tô vivendo é decorrência de escolhas que eu fiz no meu passado, mas hoje eu tô com as escolhas certas, e eu sei que daqui a dois anos, três anos, enfim, um ano que seja,